A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois desse vídeo que vocês assistiram, vem a pergunta, o Nordeste é um vilão? Ele é um vilão das eleições 2018? Então, eu afirmo categoricamente que não, o Nordeste não é um vilão, ele é uma vítima. É uma vítima disso daí, dessa fake news, dessas campanhas inescrupulosas, que políticos, a gente já sabe como é que é. Então, para chegar ao poder e manter o poder, eles fazem o que bem entendem. Esse vídeo foi da época do impeachment da Dilma, mas já existem relatos que falam de vídeos, falam de carros de som, falam de pessoas distribuindo panfletos, falando que o deputado e candidato a presidente Jair Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família, vai, sei lá, só falta falar que ele vai fazer a seca intensa voltar para o Nordeste. Então, o Nordeste, na verdade, ele não é um vilão, é uma vítima dessa fake news. De todas as regiões do Brasil, ela é a região que menos é escolarizada. E isso daí é ignorância, no caso, ignorância em termos de conhecimento, ela é bom para esses canalhas, ela é bom para as fake news. Por quê? Porque a pessoa não tem como debater, a pessoa não vai ter como falar assim, não, isso é mentira. Porque somente através do conhecimento você consegue tirar isso. Mas o Nordeste, ele está acordando, não está mais tão assim, não. Então, vamos ver uns dados aqui que falam que o Nordeste, ele era o reduto do PT. Então, o Jair Bolsonaro, ele tem vitória em cinco capitais no Nordeste. E, no passado, ninguém teve o PT. Então, outro dado importante. Em 2014, no caso da eleição da Dilma, o PT teve 20 milhões de votos no Nordeste. 20 milhões de votos. Esse ano, em 2018, o PT, na figura do senhor Haddad, ele teve 14,5 milhões de votos. Ou seja, é uma redução significativa. É uma redução maior, por exemplo, do que os votos da região Centro-Oeste. Olha só. Então, nós tivemos uma redução muito, muito grande. E acredito eu que as pessoas estejam acordando. Então, mais uma coisa que a gente pode falar. E um dado interessante é que, somente na região Sudeste, o Jair Bolsonaro teve 15 milhões de votos a mais que o Haddad. Então, superou, no caso, a votação do Nordeste. Então, apesar do Nordeste ter dado vitória nas urnas para o Fernando Haddad, a gente não pode culpar. Justamente, o Nordeste não é vilão. O Nordeste não é culpado. E, simplesmente, quando se nega informação, quando você se nega cultura para o povo, acontece isso daí. Isso daí faz parte de uma cartilha política de poder. Então, você domina. Qual o domínio lá do Nordeste? Falta de água. A água é um poder político muito importante. Quando fizeram a transposição, porque nem isso o PT soube falar direito. Não foi transposição, foi adução do Rio. Eu vou explicar depois a diferença. Ou seja, ajudou o Nordeste a dar mil maravilhas? Resolveu o problema da água? Não. Não resolveu. E nem vai resolver. Tá certo? Então, é isso daí. Essas são essas fake news. Esse abuso do poder econômico. Esse abuso do poder político. E esses verdadeiros coronéis lá do Nordeste que fazem com que não querem que as coisas mudem. Não querem dar educação para o povo. E isso daí, por quê? Porque um povo que não é educado é muito mais fácil de ser dominado. E outra, o Bolsa Família, não podemos negar que é um programa que ajuda realmente quem não tem condições, mas ele tem que ser auditado. Ele tem que ser muito bem esmiuçado. Até porque a gente já sabe que existiram fraudes. Outra, o PT, ele se vangularia do próprio programa que foi criado lá no governo da Rúdio Cardoso, do Fernando Henrique, que juntou, o PT juntou e fez um só. Beleza, não tem problema, ampliou. Não estou discutindo esse mérito. O que acontece é o seguinte, que a eficiência e a eficácia de um programa, no caso de um programa desse, ele não deve ser medido em quantas pessoas estão se utilizando dele, mas sim em quantas pessoas deixaram de depender dele. Ou seja, essa medição de que o Bolsa Família tem 15 milhões, 20 milhões, 50 milhões de pessoas que veio subindo, que nem a propaganda do PT, para mim é uma propaganda negativa, porque mostra a incompetência do PT em tirar as pessoas da pobreza. E eu vou fazer um vídeo aqui mostrando que isso de tirar milhões da pessoas da pobreza nada mais é que uma maquiagem. E eu vou explicar as estatísticas desse governo do PT que mostra que muita coisa não é verdade. Tá certo? Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado a todos, esse vídeo é um pouco diferente do que está acostumado no meu canal, mas eu não pude deixar de fazer, e vou fazer uns mais ou menos desse tipo, porque eu vou abordar estatística, matemática, coisas que os analistas políticos às vezes não fazem, só falam da parte geopolítica, e eu vou mostrar dados, vou criticar os dados, e vou mostrar o porquê que estou criticando dados através da matemática e estatística. Ou seja, é um caso de ciência, tá bom? Muito obrigado a todos. Se não for inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, e não deixe de se inscrever, de curtir e comentar também. Mas, por favor, mostrem que vocês são superiores. Não critiquem o Nordeste, não xinguem o Nordeste nas redes sociais, isso aí só vai estar dando arma para o inimigo. Tá certo? Um abraço.